A primeira parada foi na casa de uma sortuda em dose dupla. A mãe da Maria Aparecida já ganhou prêmio em outra edição do Balanço Geral nos bairros. Agora foi a vez dela. Não para de chegar prêmio não, tá pesado aqui. E aí? Olha só, muitos prêmios que estão lotando o cômodo da casa aqui da Maria Aparecida. Ela já tem a casa mobiliada, mas tem muita coisa que tá velha, né? Não custa nada dar uma renovada. Com certeza. É sempre bom renovar, né? Eu vou tirar algo pra mim e outro eu vou dar pros meus irmãos. Então você vai ajudar outras pessoas. Sim. Vou tirar algumas coisas pra mim, né? Renovar. E os outros eu vou ajudar. Se não quiser também, né? A gente quer, né, Cléo? Porque olha que tanto de prêmio legal aqui. Não, então, pra nós da Barão Alimentos é uma alegria, porque tem aquele ditado que o melhor da festa é esperar por ela. Mas pra gente, o melhor da festa é vir com o nosso caminhão cheio de prêmios, fazer alegria e saber que além de ficar com algumas coisas, ela ainda vai presentear. Quer coisa melhor do que dar presente? E eu estou em uma das unidades das faculdades Fã Padrão aqui na Avenida Anhanguera. Eu trouxe a ganhadora da Bolsa de Estudos Integral. Vem cá. Deixa eu te mostrar um dos lugares que você vai passar os próximos, pelo menos, dois anos. Sim. Sim, uns dois anos. Olha que laboratório. Muito bom. Muito bom mesmo. Tá ansiosa pra começar suas aulas? Sim, sim. Bastante ansiosa. Pra conhecer pessoas novas, né, e fazer um curso bacana. Já escolheu? Sim, eu tava conversando com eles. É o meu perfil mesmo. Eu tô querendo fazer, ensinar a área de estética, né, um curso rápido. Vai ganhar dinheiro. É. Propósito é esse. Mas a gente tem que pensar no estudo não só pra isso, né, mas também pra realização pessoal, né, Issa? Pessoal. Também, pessoal. Verdade. Olha só quem tá aqui te esperando pra te entregar já o canudo com essa Bolsa de Estudos Integral. Não vai gastar nada. Vai formar. Vai ter curso superior. Isso mesmo. Com muita alegria, mais uma ganhadora. Estamos cedendo a Bolsa. Ela foi sorteada na última edição do Balanço Geral. E vamos no lugar próprio, no laboratório de saúde, porque ela quer fazer cursos na área da saúde. Então, estamos aqui já mostrando o ambiente da escola, da faculdade, aonde ela irá estudar junto com os colegas e desenvolver aqui. E iremos aplicar pra ela um conhecimento profissional e de muita qualidade, onde ela terá conosco uma boa formação e o mercado aí, com certeza, ela desenvolverá um bom trabalho. Então, vamos lá, Adriano. Entrega pra ela aí esse presentão. E o outro grande sortudo foi o Valdeir. No supermercado Tatico, ele recebeu o cartão com um ano de compras grátis. O Valdeir conheceu de perto as promoções e já logo foi fazendo a primeira compra do mês. Todo mês, não vai ter que preocupar mais com conta de supermercado? É, graças a Deus. Eu venho procurando isso há muito tempo. Sempre tinha sorteio de Balanço Geral, eu falei assim, uma hora eu vou ganhar, uma hora eu vou ganhar. Eu vi os povo ganhando, eu falei assim, uma hora vai chegar a minha vez. E chegou a minha vez. Tem uma hora que eu estou precisando muito pra ajudar a minha filha, que ela está com o neném novo e ela nem trabalhando está, vou ajudar ela também. Não vai poder comprar leite, fralda, de tudo? Tudo, tudo. Eu estou vendo até as fraldas, eu estou vendo aqui as fraldas aqui já. Vai olhar as promoções. É, as promoções. Mais uma vez, né, você aqui compartilhando de alegria com uma pessoa. Como que ele vai poder usar esse cartão aí? Pois é, né, que felicidade pra nós, o Supermercado Tático. Você está entregando mais um prêmio. Esse prêmio aí que vem mudando a vida de muita gente. Um ano de compro grátis. E a partir de agora ele vai ter a vontade, as seis lojas do Supermercado Tático à sua disposição. Vai poder entrar com a sua família, comprar tudo de acordo com a sua necessidade. Padaria, açougue, hortifruti. E no final, ele não precisa se preocupar com as contas. Quem vai pagar vai ser o Supermercado Tático. E na loja da Irmão Soares, ele buscou o presentão da construção. Ficou encantado com os produtos. E ansioso pra começar logo a obra na casa dele. Tem muita coisa aqui que vai me ajudar muito. É o piso, os vasos, arrumar o banheiro. Eu vou fazer um revestimento na parede lá pra tirar uns vazamentos. Tem muita coisa boa aqui que eu já olhei, mas não vou olhar mais ainda. Mais uma família feliz, né, a gente está recebendo ele aqui, né, Irmão Soares, pra receber o presentão da construção. Então, a escolha é sempre dele, né, do ganhador, né, a gente não interfere nisso. O que ele achar necessário pra obra dele, ele vai ser entregue lá. Nós vamos ajudar caso precise de uma assessoria técnica, né. Então, assim, mais uma família feliz, que o Balanço Geral ajuda. Irmão Soares também presente, no presentão da construção, né. E agora é só começar a obra dele. E aí, vai começar alguma coisa aqui do lado de fora? O senhor mora aqui? Moro aqui. Vou reformar essa área aqui todinha. Está tudo, está vendo aí como é que está, né. Infiltração, né. Forro aqui que eu falei que é forro, que tem que trocar, porque está cheio de piolho, que é comida, é lugar de pardal. Dormir e poma. E gera até doença, né. É, exatamente, vai ter que trocar o forro também. E lá dentro? E pintar ele também, por fora, tudo aqui, está vendo? Aqui fora? Tudo aqui, é. Comecei a fazer aqui, mas não terminei, sabe. Faltou o dinheiro? É, lá fora eu vou arrumar o banheiro. Vamos lá dentro, então, mostrar pra gente o que o senhor quer fazer? Vamos lá, aqui, ó. Tem uma filtração danada ali, tá vendo aí como é que está? Aqui o que é forro... Olha só, está bem, com bastante infiltração mesmo ali, né, na parede. Quero revestir, vou fazer um revestimento aí de cerâmico, pra nunca mais ter problema. O senhor está feliz? Estou muito feliz, graças a Deus. Chegou numa boa hora, que eu estava precisando muito desse trem. Estou escutando uma buzina. Ah, é isso? O que será? Nossa. Vamos ver. Vem, vem, vem. Aê, chegou o caminhão de prêmio. Graças a Deus. Estou muito feliz de ter recebido. Nós vamos ajudar, porque é prêmio demais, viu? É muito, é? É. Nossa, melhor ainda. Ganhou geladeira nova. É, eu estava precisando, viu? Tem uma geladeirinha velha das antigas. Ela ainda gelava. Gelava, mas muito derrubada, velhinha. Gastava muita energia. Demais, dá conta. Agora tem uma nova. Graças a Deus, essa aqui é boa. Jorge, você vendo essa casa, né? A casa praticamente vazia, não tem fogão, faltando tanta coisa, outras coisas bem simples, né? Como você se sente? É emocionante. Realmente, assim, ver o olho do Sevaldeir brilhando aí, vendo a casa dele sendo transformada, porque vai ser transformada. Daqui a pouquinho a gente já vai ser convidado aí para um almoço, né, Sevaldeir? Porque tem fogão novo, tudo novo, geladeira nova. Então, assim, é muito bom, fico muito feliz, parabéns, Sevaldeir, realmente é emocionante para a gente participar disso.